O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que a esperança já morreu Pra você ficar assim Já se ouviu você falar Que pra atenção a alcançar É preciso insistir Quando a bênção está chegando Você faz a minha alcançando Você pensa em desistir É só mais um pouquinho, vamos nós Só mais um pouquinho A vitória logo vem O anjo vem descendo Pois o anjo vem descendo Tua bênção vem nasendo Fecha os olhos para Deus Só mais um pouquinho A vitória logo vem E depois vai Existe um pouco mais Você logo vai vencer A vitória logo vem descendo A vitória logo vem descendo Mas agora Mas agora está apagando Teus cantos do anjo vem descendo E não para de chorar Aqui Parei pra pensar agora Qual o dia e a hora Que Jesus te amou Aqui ó Nos maiores sofrimentos Nos teus piores momentos Ele que te amou Ele que te amou Mas agora está apagando Mas agora está apagando Existe um pouco mais Existe um pouco mais Você logo vai vencer Pensa mais Existe um pouco mais Você logo vai vencer Pensa mais